E o pau quebrou aí no final do clássico entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras acabam fazendo gol da vitória ali praticamente no último lance da partida e após o pito final ocasionou muita confusão. Veja aí. Marcos Verão é o dia de sábado que os olhos roguem quando tanta coisa não ligada pra cima do campeonato. Viva! 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 O Palmeiras vence a São Paulo no finalzinho. Tá ali a turma da separação, né? E o Gandula... O pessoal tá querendo chegar perto do Gandula lá, hein? Olha lá, o André Silva tá tentando se aproximar do Gandula. Forma-se um bolo Jogadores, seguranças Gente das comissões técnicas Dois para o Palmeiras Um para o São Paulo Termina desse jeito o jogo O Rafinha está por ali Também discutindo com alguns dos jogadores do Palmeiras No último instante No último instante A vitória do Palmeiras 2x1 Que abre 3 pontos em relação ao São Paulo O Michel foi para cima do Marcos Rocha Aqui na frente do banco de reservas Do São Paulo Rapidamente sendo separado É um outro foco de confusão É um outro foco de confusão O Pedro narrou muito bem A narração do Pedro Rocha Para o outro foco de confusão Jogadores do Palmeiras Chamando a torcida e continua O empurra-empurra com Os seguranças fortes ali O pessoal do São Paulo O pessoal do Palmeiras O Richard Rios no meio do bolo É uma confusão daquelas no final E o que relatou agora o Pedro Rocha Aconteceu num outro ponto Mais perto da saída para os vestiários E tem confusão no túnel Que dá acesso ao vestiário E também no campo de jogo E agora inclusive com troca de tapas ali Socos entre Nestor Zé Rafael O pau está quebrando agora Dentro do campo E você está acompanhando tudo Ó, o Zé Rafael O Rafinha está ali O Rafinha que não chegou a participar do jogo Mas estava no banco de reservas E você acompanhando O Klaus está observando bem de longe Só para falar do posicionamento do árbitro Ele está dentro do círculo central Observando de longe Gente, olha só É o bolo de seguranças Dos dois times De jogadores O Anderson Barros Diretor de futebol do Palmeiras Está sendo Tendo que ser contido Por seis seguranças É uma confusão daquelas Termina em muita confusão Clássico Ó Olha ali perto do vídeo Agora a cabine do VAR Cabine do VAR sendo arremessada De um lado para o outro É, por muito pouco não caiu A gente pôde perceber Aí os jogadores do São Paulo Esses agora mais calmos E túnel adentro, gente Túnel adentro E a confusão vai seguindo ali Até a entrada dos vestiários Ali é o final do túnel Os visitantes saem para um lado E ali naquele túnel Tudo acontecendo A briga que começou No fundo do campo Foi parar no meio do campo Se arrasta também para fora Depois até o túnel Ó as imagens do Premier Mostrando Continua tenso, tenso O clima Aqui no Allianz Parque A vitória do Palmeiras 2x1 E toda essa confusão Depois, Pedro E do lado Mostrando aqui Um contraponto O Rony Conversando Com o Lucas Com o Rafinha Um clima bastante amistoso Aqui no campo Esperando, claro A confusão Ela dá uma acalmada No túnel Um contraponto interessante Dessas imagens Tão feias Né, Paulo? Evidentemente Muito feias Muito feias E o Klaus E o Klaus permanece No mesmo lugar Ele só saiu do círculo central Mas está A distância Acompanhando Nem sei se deu Para perceber Alguma coisa Se o árbitro conseguiu Perceber A decisão da assessoria É de que Não haverá Entrevista coletiva Aqui Coletiva não A entrevista pós-jogo Flaco Lopes Falaria sobre Essa vitória Por 2x1 Mas em função De toda essa confusão A decisão da assessoria Foi de retirar O Flaco Lopes Ele já está sendo levado Para o vestiário E aí o Rafael Klaus Será que ele vai Se pronunciar? Não Acho que não, né? Vai falar alguma coisa? Parte da torcida Até já deixou As arquibancadas Do Allianz Parque Talvez a súmula dele Diga algumas coisas Né, Paulo? A questão é se ele vai Expulsar jogadores Vocês que já não estão Mais no campo Então ele vai ter que Indicar isso na súmula Mas alguma coisa Ele vai ter que fazer É, ele ficou Mais ou menos Nessa posição do campo Até um pouco mais afastado E viu tudo Viu tudo acontecer Sem se mexer E o que ele não viu O vídeo pode auxiliar O vídeo pode dizer Olha, você pode expulsar Esse, aquele Porque o VAR Também serve pra isso Mas olha Identificar ali Quem deve ser expulso Quem não deve Quem participou mais É uma dureza Até pro vídeo Diga Com o Wellington Rato Rato O que que aconteceu? Foram várias confusões O que que você pode ver Ali dentro do campo? Ah, confusão vai ter Cara, é um clássico Ninguém quer perder Vai ter lance de interpretação Ali no final Ele não deu a falta No Caleri Acabou dando uma falta Aqui agora Próximo do último gol Mas isso aí acontece Já passou De descansar e focar Quinta-feira A gente tem um jogo Importante na nossa casa Pela Libertadores A gente precisa classificar Qual o efeito psicológico Que uma derrota Como essa na última bola Pode ter Pra time de São Paulo Uma semana tão importante? Nenhum Nenhum Aconteceu aqui hoje Já foi A gente vai trabalhar Pra que não aconteça de novo E qual que era o papo Que você tava Tava um clima mais ameno De vocês ali Com o Rony Com outros jogadores Um contraponto Dessas imagens tão feias Que a gente viu No final do jogo, né Rato? É porque todo mundo Mora aqui perto Todo mundo se vê dia a dia E tem uns que quer fazer Uma graça aqui Porque tá jogando Na casa deles Quer fazer graça pra torcida Aí no outro dia Se encontra no prédio E aí? Aí pode gerar Uma confusão maior É manter o respeito Saber ganhar Saber aproveitar a vitória Mas não faltar com respeito Com o adversário Quem fez graça? Ah, um monte aí Obrigado, Elton Rato Em outras palavras A reunião de condomínio Promete, hein? É porque assim O que acontece O São Paulo O Morumbi É na zona sul Aqui de São Paulo Há mais ou menos Uns 10 quilômetros Daqui 10, 12 quilômetros Mas o centro de treinamentos Do São Paulo É colado no centro De treinamentos Do Palmeiras E os centros De treinamentos Eles ficam muito próximos E perto aqui Do Allianz Parque Então, um quilômetro e meio Dois quilômetros Atravessa uma ponte Pra quem não é de São Paulo Atravessa uma ponte Cai ali perto Dos dois centros De treinamentos Então, muitos jogadores Do São Paulo Mesmo o São Paulo Tendo o Morumbi Como sua casa Eles moram aqui perto Também do centro De treinamento Diga, Pedro O Klaus Nesse momento Analisando as imagens Do VAR O Klaus Analisando as imagens Do VAR Dá pra ver Que é no túnel Do lado de dentro Do lado de dentro Exatamente Analisando aqui Sendo protegido Por três policiais E analisando O que aconteceu Pra colocar Evidentemente Na súmula Quem pode se dar bem Nisso aí São Cuiabá e Vitória Paulo Andrade Os próximos adversários De Palmeiras E São Paulo Torcendo por alguns Cartões vermelhos Olha lá Ele tá nesse momento Revisando as imagens Já internas Do túnel Do túnel E são os mesmos atletas Que já haviam trocado Socos aqui Dentro do campo Zé Rafael E Rodrigo Nestor Então o Vini Detectou Olha lá Olha o momento Da confusão Mais forte Lá no túnel O Vini Já detectou Dois dos principais Participantes De toda essa confusão Que tomou conta De muita gente Vamos ver Se o Klaus Vai continuar No vídeo Que coisa Que final De jogo Bom Deu pra ouvir Bora 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 Ele Ele então Viu Analisou Evidentemente O papel do Rodolfo Toschi e Marques Vai ser importante Nessa história Agora